Oi meus amores, fala oi, fala oi, fala oi, fala oi, fala oi, fala oi gente, as duas tá todo dói, as duas, tudo bem com vocês? Fala oi Gra, tá colocando sapato nela, como é que tem o meu sapato? Ela tá assinando, ela tá ali, tá ali, eu tô vendo, vou iniciar mais um vídeo por aqui, hoje é quinta-feira, quinta, é quinta, é quinta, é quinta, aí agora a gente vai levar a Aira no médico, por isso que ela não falou oi, e ela também, eu falei eu também, até eu que acabei de vomir, ela do nada chegou, ela foi lá buscar a ficha, falando que tava passando mal, ela acha que vai pra creche, ela acha? Vai arrumar bolsa, ai meu Deus, ela quer a bolsa dela, e eu que perdi, não tem mais por isso, pra pôr de novo vai doer, você não tem nenhum por isso aí não, nem de argola, nada, mas enfim, o que que esse gato tem? Tem nome, você não corta ele? Mentira, não corta não, tá lindo, gente, olha esse coqueirão, a mamãe que é judiada no meio dela, mas é isso, se você quer ir aqui de paraquedas de começo, se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, ontem que eu vim pra cá, porque eu vim trazer o remédio da dedé, da era, né, porque ela tava vomitando muito, ai já me cortou, graças a Deus, é isso, o pai tá estercando a hortinha dele, aqui ó, a gente pegou mudinha ontem, lá da onde, da Valdir, mudinha de couve, que ele é mudinha de alface, chicróleo, o pai tá rodeando a casa, né pai? Você tá rodeando a casa, fala oi, é verdade, fala oi então, o pai tá jogando esterco de frango, pra benzer e não entrar ninguém de ruim aqui, mas enfim, aqui tem, verdade, olha aqui ó, pra onde apareceu, time bom esse aí hein pai? Olha a hortinha dele, tá ali tudo, tem tudo com a explantada aqui? Olha pra você ver o tamanho, é, já consultamos, a Luna é suspeita de virose, ela vai fazer o exame de... Eu vou ter que fazer o exame de dengue de novo. Ela vai fazer o exame de sangue, pra ver se não é dengue, né? É de dengue. Pra passar do lado aqui. Não. Bom, é, aí ela vai fazer o exame de sangue, a Aira também vai fazer o exame de sangue e... A Aira também? Uhum. As duas? Uhum. Uhum. E ela passou pra mim, é, uma endoscopia de novo, porque eu já fiz endoscopia em janeiro. Enfim. Passei ali no mercado, comprei pão, né Lu? Chips, comprei chips pras duas. A Graça desceu já, que a Graça tá passando mal. Tô achando que... Tá, tô achando que todo mundo tá com a mesma coisa. É. Aí eu peguei leite aqui, igual eu tava falando pra vocês. Tem danone. Tem o bicarbonato pra lavar as verduras. E tem iogurte e presunto pra gente comer. E é isso. Aqui já ficou... Ficou 40 reais. Vocês tem noção? O que que chegou pra você, pai? Um brócolis. Gente, ó a felicidade do ser humano. Mostra pra eles o que que é um brócolis, como é que é. Um brócolis. Ó a mudinha, gente, que belezinha. Tem 30 muda aí, nem parece. Ali vem de cor, vem 33. 33? E aí? Eu pedi 30. Quando começar a crescer vai ficar bonito, hein? Ô dedé! Quer ver o bichinho feliz e fazer isso? Tá contando. Ô louco, é 40 muda aqui? Ô louco! Fez marcar 30. É 40 muda aqui. Bom dia, meus amores. Ontem eu não filmei mais nada pra vocês, porque realmente eu não fiz mais nada. Agora eu vim aqui fazer um monte de exames de sangue, gente. Eu acho que tem uns 30 exames de sangue. Vamos lá, vamos fazer. Hum, que doutor isso. Boa alhaça. Cadê a dentão? Tá comendo nada? Tem mamãe? Boa, né? Tá gostoso? Olha, a gente vai pegar teu óculos. A gente vai buscar seu óculos hoje. Eu sei brincadeira. Vem pra cá. A gente tava contando... Deu... Olha isso aqui. Deu quase 20... 20... Quase 30 exames. Não dá nada. Depois ainda tem que fazer a endoscopia, mas eu vou tentar marcar lá. O que você falou pra mãe? Que eu vou estar segurando sua mão. Mas eu tô com medo. É, eu vou estar segurando sua mão lá. Aí vai passar o meu medo? Vai. Então tá. Eu sou a próxima. A moça entrou ali. Ficou mais de meia hora, gente. Eu tô com medo, Luana. Tô com medo. Eu vou estar do seu lado, mulher. Você tá em trauma de criança. Eu vou estar com medo. Você tá em trauma. Eu vou te... Eu vou te... Porque eu tô com medo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Olha. Eu vou te ajudar. Não tirei, porque a mulher não achou a minha veia. Ela furou eu no lugar, furou eu no lugar, ficou mexendo com a agulha dentro de mim. E a Angélica acabou desmaindo. Aí eu desmaiei. Eu desmaiei acho que umas três vezes, sem brincadeira nenhuma. Minha pressão só veio e fui, eu não tô vendo nada. Daqui a pouco eu ligava. Gente, pensa, quem que não desmaia se a pessoa ficar te furando e com uma baita agulha e fazendo assim no seu braço? Aí ela falou assim pra mim, ai, vem outro dia que você passou mal, por isso que não deu pra tirar. Gente, eu não tava passando mal, não? Muitas vezes que eu fiquei muito tempo sem jejum e eles acharam muito rápido. E ela não. E ela colocou a culpa em quem? Em mim. Chamaram até a Grazi pra ajudar. Tá vendo assim? Então. Nossa, meu irmão, ela tá tão bem lá dentro. Ela tá se enrolando assim, desse jeito e tá passando mal. Também? A mãe ajudou? Ajudou de mim? Mas você tirou sangue? Ela falou, não. Ela tirou só um pouquinho, assim, ó. Só um pouquinho, mais nada. E falou que não tinha como. Que eu tava há muito tempo sem comer, por isso que eu não tava achando ver. Agora a gente tá parada aqui, ó. Olha o tanto de carro lá pra trás. Tem mais um tanto lá pra frente. Não tô de carro, nem não. Quero ver. Não consigo mostrar. Pra trás tem um monte lá, mas dá pra ver. Meus amores, eu vim aqui só pra dar um tchau pra vocês e contar o desfecho dessa história. Acabou que... Isso aí foi numa sexta. Aí, segunda, que foi ontem, eu fui lá fazer o exame de novo. Só que eu pedi pra mudar a enfermeira. Porque aquela lá não deu certo, enfim. E já tinha duas pessoas lá que tinham desmaiado antes de mim. E ela tava lá, essas pessoas também estavam lá segunda pra outra enfermeira tirar. Mas, enfim. Aí acabou que ela tirou numa boa. Não passei mal. Fiquei conversando, brincando com a Grazi. Foi eu e a Grazi dessa vez. E acabou que... Conta, Grazi, o que aconteceu com nós ontem? Nessa brincadeira de lá? Conta, Grazi. Fala oi. Conta. Eu quero mais, gente, pra Jacarezinho. A gente vai ter o carro, verdade. É, a gente bateu o carro. A gente sofreu um acidente de novo. Mas, sorte, que ninguém machucou. Sim. Mas, sorte, ó. Pô, não foi nossa, tá, gente? Pelo amor de Deus. A culpa foi da moça. Porque a gente tava andando na avenida principal, normal. A mulher pega e... Pá. É, tipo, meio que... Tenta parar, gente. Sabe? Tipo, meio que... Faz de conta que vai parar e não para. Tipo, não para. Parece que viu que a gente tava... Não viu? Não tem? Ah, sei lá. Então, aí ela... A gente bateu de lado nela. Sim. Aí a gente bateu, tipo, de frente nela. A gente bateu de frente. A gente foi com o carro. De frente. E ela tava assim. Aí, né, bateu nela. Enfim. Só Deus. Só Deus. Ó, pra você ver. Se eu tivesse conseguido tirar meu sangue na sexta-feira, eu não ia ter sofrido o acidente agora. Meu carro tá ali, tá machucado. Mas, graças a Deus, ninguém mais se machucou. Tá tudo bem. Tava eu e a Grazi. Foi um susto. Foi um susto. Tô com medo de pegar o carro e andar em todos os cruzamentos. Agora, mesmo sendo minha preferencial, eu tenho medo, porque eu fico olhando pros lados. Eu não tinha tanto medo. O que eu falei com a Angélica? Se eu precisava de 30 anos de terapia, agora vai mais 30. Então, eu fiz terapia. Pra quem não sabe, pra dirigir, eu tive que fazer terapia. Fazer acompanhamento. Você vai, porque ela tava no acidente, Gabi, né? Eu tenho medo de tudo. Então, ela tem mesmo. Ela falava assim pra mim. Ai, Angélica, eu morro de medo de bater na traseira de um carro. Aí, o que eu fiz, Grazi? Pra você não ficar com medo? Bateu. Batindo do lado. Mas, enfim, gente. Não é pra rir. Não é nada. É só de nervoso mesmo. Mas, enfim. Graças a Deus a gente tá bem. E é isso. Por conta de uma pessoa que não soube tirar o sangue no dia, a gente teve que passar por isso. Mas, agora, o seguro. Já fiz o beletinho na delegacia, tudo. E agora vai acionar o seguro da moça e vai cobrir o meu carro. Porque a culpa foi dela, né? Mas eu tentei frear. Mas, é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gente. E nos acompan... Demanda isso. Vai ter tour pela casa. Vai ter muita novidade aí. Tchau. Fiquem com Deus. Dá tchau.